Olá, tudo bem? Para abrir a temporada de atrações culturais da Univates, a gente recebe em março a atração Badinho Colono. Sucesso na internet, o humorista Eduardo Kirst, traz o personagem de um colono bem-humorado que conta os hábitos de vida do interior do sul do Brasil. Com mais de um milhão e meio de seguidores, Badinho Colono já se apresentou em mais de 400 cidades para um público de 350 mil pessoas. O evento acontece no dia 29 de março no Teatro Univates e os ingressos estão a vendas a partir de 20 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou então pelo site univates.br barra cultura. E estão abertas as inscrições para o técnico de enfermagem no Polo de Guaporé. Os interessados devem acessar o nosso site univates.br barra técnicos. Para ingressar, não é necessário ter concluído o ensino médio, mas informações você pode obter pelo nosso telefone 3714 7000, ramal 5024 ou então pelo e-mail sep.univates.br Até mais!